Você quer me internar, Lara? Por bem ou por mal? Eu sei as tuas, Sofia. O quê? Eu tô a par do tráfego, dos crimes, dos planos futuros do Paulo Roberto e da quadrilha dele. Por que você tá fingindo? Lara é capaz de tudo pra proteger, Sofia. Se você não concordar com o meu plano, eu vou ter que providenciar a tua internação na marra. Não posso perder você, Sofia. Não posso perder você. Topíssima.